Eu fico meio surpreso toda vez que eu lembro disso, sabe? Que eu tô fazendo esse canal aqui já tem quase 10 anos. É meio assustador, sabe? Me dá um medinho de pensar que eu tô ficando velho já. Eu já sou de outra geração aqui no YouTube e no Team Fortress 2 mesmo. E assim, eu fico um pouco assustado de lembrar disso, que eu tô ficando velho, mas eu também fico feliz, sabe? Porque eu acho que eu consegui ajudar a formar uma nova geração, sabe? Tanto em termos do YouTube de Team Fortress 2, quanto em termos do próprio Team Fortress 2, sabe? Eu sinto que eu fiz a minha parte aí pra trazer a galera pro jogo, pra manter o pessoal interessado no Team Fortress e tudo mais, então isso me deixa bem feliz, sabe? Meio que assim... Tá, deixa eu sair daqui porque senão vai dar ruim. E acho que se eu morrer é pior pro time do que se eu permanecer vivo, né? Então é, a gente desistiu de vim aqui nesse lugar. Tem gente aqui atrás. O Demoman estourou as Stick Bomb dele. Então, nesse sentido, ser um veterano é uma coisa... Ah, dropei o Magic ali, legal. É uma coisa bem boa, eu acho, sabe? Ah, eu vou morrer aqui? É. Sabia que o Capitão Ju já me dá um Trick Stab ali. E a gente pode jogar. O Uncle Leo já está aqui com a gente, mostrando aí os anillos da hora dele. Sempre bom jogar com o Uncle Leo e a galera tá conectando aqui. E hoje eu quero jogar de Soldier com a Black Box. Faz um tempo já, vou mostrar que eu não tenho usado a minha Black Box Austrálion, né? Que foi presente. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, a caixa dourada do Van Dils, foi meu amigo Van Dils que me deu. Então faz um tempinho que eu não uso ela e normalmente eu gosto de usar a Black Box com o Battalion's Backup, né? Eu sei que... Em geral, é melhor você usar ela com uma Shotgun ou alguma coisa assim. Olha a Shomese aí. Qual secundária que você tá usando, Shomese? Mostra aí pra gente, vamos ver se ele mostra pra gente. Olha, tá com a pá dele, mas qual é a secundária? Vamos ver se o Shomese mostra. Mas eu sei que acaba sendo um pouco mais útil usar ela com uma Shotgun, porque aí você compensa um pouco o fato de que ela só tem três foguetes e não quatro, sabe? Você não tem tanta perda... Onde você tá indo, Shomese? Tanta perda de DPS, sabe? De dano que você pode causar por segundo. Mas por algum motivo eu gosto de usar ela com o Battalion's Backup, sabe? Eu acho que me ajuda a conseguir carregar o banner. Porque vindo e mexe o que acontece quando eu tô usando a Black Box... Olha, o Scout vai vir na gente aqui. É que eu morro antes de eu conseguir carregar o banner, sabe? E tem um Spy aqui. Capitão Jujo tá só esperando pra vir dar o Backstab pra gente. E tem um Sniper também. Ficar de olho. Mas como eu tava falando, né? É... Eu sinto que eu morro muito rápido quando eu não tô usando um Lança-Foguetes... Ai, meu Deus! Buguei a cabeça agora, peraí. Deixa eu resetar o que eu tava falando aqui. Eu gosto de usar o Battalion's Backup com a Black Box, porque eu sinto que se eu não uso a Black Box, eu uso outro Lança-Foguetes... Ai, tá difícil falar hoje! Que eu morro rápido e não consigo carregar o Battalion's... Não é nem o Battalion's Backup, é o Buff Banner que eu tô usando. É, enfim... Vocês entenderam a lógica. Ela me ajuda a ficar vivo o tempo suficiente pra eu carregar o banner. Pronto, é isso que eu queria dizer. Então é por isso que eu gosto de usar as duas Jujos. Mas em termos de eficácia, de dano... Olha lá, o Chomese tá usando o Reserve Shooter, tá vendo? Que eu acho que é uma escolha mais interessante pra ir com a Black Box. Talvez a Panic Attack ou até mesmo a Shotgun normal, sabe? Sejam boas escolhas também. Mas é divertido, é isso que importa. E a gente vai jogando aí. Se der tudo certo, eu consigo falar direito e jogar sem dar bug na minha cabeça. Mas é isso aí, boa comédia! Oh, Helm Hicks! Bom te ver por aqui! Quanto tempo mesmo! Topzera! Que bom que você está aqui! Nice! Netube, por exemplo, se eu recomendo criar mapas de TF2? Com certeza, é legal! E Oridion aí e Arthur estão falando que eu tô bonito, que eu tô elegante porque eu fiz a barba. É, então! É aquilo que eu tava falando em outra live, né? Ó, a gente vai perder aqui. Que fiasco! Que o que tava acontecendo era que o meu bigode tava sumindo no resto da barba porque a barba tava crescendo, né? Então, eu decidi arrumar aí, deixar bonitinho o bigodão pra preservar o bigode, porque ele é que é o meu corte de barba que eu tô usando agora, né? Bigodão aí, maneiro! Mas é, que bom que vocês gostam! Madruga, perguntando que servidor nós estamos, estamos no servidor de live. Madruga, você tem que ir lá na sessão de anúncios do grupo da Steam pra conseguir conferir o IP, tá bom? Lá eu fiz um post com o IP pra vocês poderem entrar aqui e jogar com a gente. Então, vamos lá, ó, já tem um Soldier soltando foguete ali. Por causa daqueles têm um Magic e a gente não, e eu tô... é, tô morto aqui já. Já tomei um tiro na cabeça aqui. É. Ah, não, a gente tem um Magic aqui, tem apenas um fã. Então, vamos ver se a gente consegue aí fazer força contra eles. A Karina tá no nosso time também, mas eu acho que o outro time vai atropelar a gente. Oh, Ultramario, bem-vindo aí, falando que é novo por aqui. Seja bem-vindo ao canal. Muito 10, muito top. Coisa boa. E é isso, Darwin falando pro senhor, tô comemorando de 5 anos acompanhando teu canal do YouTube. Pode assinar um item pra mim? Oh, que legal, Darwin. Posso sim, manda um e-mail pra mim, que aí a gente combina por lá, tá? Pro e-mail oficial aqui do canal. Se eu não me engano, ele tá na descrição de todos os vídeos ou tá lá na seção sobre do canal, que tem mais informações, sabe? Aí me manda um e-mail que a gente combina direitinho isso. Mas posso sim, não tem problema não. Deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer. Eles já estão vindo com tudo aqui, meu Deus do céu, minha internet. Minha internet morreu aqui, será? Deixa eu ver se a live ainda tá rodando, mas eu acho que está. Deixa eu conferir. Isso, a live ainda está rodando, acho que foi só coisa aqui da minha internet. Então vamos continuar jogando porque parece que voltou. Mas a gente combina isso sim, com certeza. E é legal saber que você tá acompanhando o canal há tanto tempo já. O canal, inclusive, tá com quase 10 anos, né, pessoal? Eu fico meio surpreso toda vez que eu lembro disso, sabe? O que eu tô fazendo esse canal aqui já tem quase 10 anos. É meio assustador, sabe? Me dá um medinho, assim, de pensar, nossa, tô ficando velho já. Eu já sou de outra geração aqui no YouTube e no Team Fortress 2 mesmo. E assim, eu fico um pouco assustado de lembrar disso, que eu tô ficando velho, mas eu também fico feliz, sabe? Porque eu acho que eu consegui ajudar a formar uma nova geração, sabe? Tanto em termos do YouTube de Team Fortress 2, quanto em termos do próprio Team Fortress 2, sabe? Eu sinto que eu fiz a minha parte aí pra trazer a galera pro jogo, pra manter o pessoal interessado no Team Fortress e tudo mais. Então isso me deixa bem feliz, sabe? Meio que assim... Tá, deixa eu sair daqui porque senão vai dar ruim. E acho que se eu morrer é pior pro time do que se eu permanecer vivo, né? A gente desistiu de vir aqui nesse lugar. Tem gente aqui atrás. O Demon Man estourou as Stick Bomb dele. Então nesse sentido, ser um veterano é uma coisa... Ah, dropei o Magic ali, legal. É uma coisa bem boa, eu acho, sabe? Ah, eu vou morrer aqui? É. Sabia que o Capitão Júlia ia me dar um Trick Stab ali. Enfim. Mas é, o canal tá com quase 10 anos já. Então você chegou no meio do caminho, né? Que você falou que você tá acompanhando há 5 anos. E manda um e-mail que a gente combina, tá? Pra assinar o item lá. Vai ser legal. O que mais vocês estão falando aí? Corredor pedindo salve, salve pro Corredor! Topzera! Vitienzo chegou atrasado. Não, a gente acabou de começar, Vitienzo. Pode ficar tranquilo. Dê boas! O que mais aí vocês estão falando? Deixa eu ver. Gabriel, manda um salve aí de Portugal, um dos poucos amantes de TF2 em Portugal. Opa, grande salve pra você, Gabriel! E pra todo mundo de Portugal. Eu sei que tem mais inscritos aqui do canal, tanto desse aqui quanto do meu canal em inglês, que são portugueses. Então você não está sozinho, viu? Pode ficar sossegado. Apesar da fanbase aí de Portugal ser menor mesmo. Eu já teve outros inscritos portugueses que vieram me falar isso. Que, em especial em termos de youtuber, por exemplo, também é bem difícil, sabe? Que tem poucos youtubers portugueses de TF2. Se é que tem algum, eu não saberia dizer se tem algum. Se tiver, você me fala aí porque eu gostaria de saber. E teve um inscrito uma vez que me falou que a maioria dos youtubers portugueses de games, ou não sei se é a maioria, mas um bom número, na verdade, não posta vídeo em português. Posta vídeo em inglês. Porque você consegue atingir um público maior, né? Postando seus vídeos em inglês do que postando em português. Isso é bem verdade. E do ponto de vista de negócios, é realmente uma estratégia um pouco mais acertada. Então, que muitas vezes vocês acabam dependendo da gente aqui no Brasil, sabe? Pra ver conteúdo em português mesmo. Então, eu fico feliz de ajudar a galera aí da Europa. É sempre bom poder ser útil pra todo mundo, sabe? Pro público em geral. Eu fico bem satisfeito de servir vocês todos desse jeito. E é aquilo que eu tava falando, sabe? Me deixa feliz, assim, formar a próxima geração de youtubers e de jogadores de Team Fortress 2. Eu fico bem contente com isso. É uma das coisas que a gente não se dá conta que a gente tá fazendo quando a gente começa canal, mas é muito importante ter consciência disso, sabe? Que você tá ali ajudando a formar uma nova geração e você tem responsabilidade, sabe? Nisso. Eu já vi alguns youtubers, influencers e streamers de Team Fortress 2 tendo a postura de falar, não, eu não sou influencer, coisa nenhuma. Eu não tenho influência nenhuma sobre o que os outros vão fazer, pensar e falar, sabe? E isso é uma mentira. Se você tem um público te assistindo, ouvindo o que você tem pra falar, então algum nível de influência você tem sobre esse público e, em vez de você negar isso, né? Por qualquer motivo, é mais responsável você ter consciência disso e, então, você agir adequadamente, sabe? Pra que você seja uma referência positiva. E em todos esses anos aqui... Capitão Juizão voando! Em todos esses anos aqui de canal é isso que eu tenho tentado fazer, sabe? E eu sinto aí, vendo como vocês são, eu sinto que eu tenho obtido êxito, sabe? Nessa minha proposta, nessa minha estratégia. Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa aqui. Ah, o Magic não tá a cabeça do cruzado. E eles têm uma Sentry, olha, eles têm uma Sentry ali, que bando de pilantra. Tá, tem que ficar esperto com isso. Henry falando que ganhou itens novos. Coisa boa, Henry! Topzera! E o Corredor da Solução não tem que fazer um especial de 30 mil, Prof? Já tá quase lá. Já tá quase lá há uns dois anos o Corredor. Eu não consigo sair dos 29 mil inscritos, sabe? Eu acho que eu cheguei já no topo do meu canal. Acho que saturou já, sabe? Mas, enfim, quando chegar nos 30 mil, a gente vai fazer um especial sim. Pode deixar. Vai ser legal. Eu tô mais animado, na verdade, pra esse especial de 10 anos. É esse ano ou ano que vem? Acho que é ano que vem. Eu preciso conferir pra eu não perder. Mas eu tô mais animado pro especial de 10 anos, porque do de 30 mil, né? Madruga, por exemplo, qual a minha classe favorita? É Soldier? Com certeza, é a que eu mais gosto. Dolinho não chegou muito atrasado, não. Pode ficar tranquilo, Dolinho. A gente vai fazer live até às 6 e meia hoje, porque a gente começou às 5 e meia. Tá? Então é isso aí. Ah, e Davi falando aí que não joga TF2 competitivo, mas acha que eu teria futuro no cenário. Ah, muito obrigado, Davi. Você acha que eu jogo bem? Agradeço aí. Eu joguei algumas partidas competitivas no Faceit e eu joguei também algumas na Chapelaria e na Brasil Fortress. Isso foi bem divertido, sabe? Eu gostei de jogar. E eu acho que se eu fosse jogar TF2 competitivamente, provavelmente eu seria main medic. Eu, pelo menos das partidas que eu joguei, eu joguei já como Demoman. Fazer uma vergonha engraçada jogando Demoman foi divertido pra caramba. Mas eu joguei como Demoman, eu joguei como Soldier, Scout e Magic. Então eu joguei todas as classes que eles jogam no 6 vs 6, né? E foi bem legal, eu recomendo. É divertido, sabe? Mas eu acho que eu jogaria como Magic se eu tivesse que escolher uma classe pra ser o meu main. Porque de todas elas eu acho que foi a que eu consegui me sair melhor. Foi Magic, sabe? No competitivo 6 vs 6. E é bem divertido jogar de Magic. Você gerenciar a cura pro time, pensar quando é que você vai soltar o Uber e tudo mais. Ficar pensando quando é que o time inimigo tá com o Uber carregado ou não, sabe? Pra saber se você deve soltar ou ficar segurando. Pra dar um counter. É bem legal esse meta-jogo do Magic no TF2 competitivo. Então se eu fosse jogar, acho que eu seria main Magic. É legal. A Roizinho falando desse cabelo, professor. Eita, minha mãe cortou ele pra mim. Tava ficando muito grande e eu precisava cortar o cabelo. Já tava mais do que na hora de fazer isso. E se vocês estiverem ouvindo qualquer barulho na rua, pessoal, é que hoje tá muito calor e eu tô com a janela aberta, tá? Hoje não dá pra ficar com... O Reed não tentou dar o headshot e ele não conseguiu. Hoje não dá pra ficar com a janela fechada aqui não, viu? Então eu tô com a janela aberta. Vocês, por favor, tenham paciência aí com qualquer barulho do meu vizinho. Mas eu acho que hoje, em geral, tá sossegado, acho que tá tranquilo. Ó o Spy ali. Não vamos facilitar muito pra eles, não. Porque senão eles vão acabar com a gente aqui. Tá vendo? Tá vendo o que eu falei? Deixa eu soltar aqui o... Ah, poxa vida! Morri ainda pro Righteous Bison. Olha o Dino aí, Super Shed, usando o Righteous Bison dele. Isso aqui é um Soldier de respeito. Topzera. Vamos também, vamos fazer igual o Dino, vamos usar o nosso Righteous Bison aqui. Cadê? O meu Righteous Bison, genuíno, profissional, killstreak. Né? Estranho também. Cheio de coisa maluca. Vamos com o Righteous Bison também, que é uma arma top. E assim, acho que até que talvez complemente a Black Box. Vou depender mais da Black Box, vou ser bem sincero com vocês. Não vou fazer muito esforço pra usar o Bison não, mas vamos usar ele sim, vai ser legal, vai ser divertido. O Papadelta, bom te ver por aqui, meu amigo. Sempre bom quando você passa aqui pra assistir as lives do Papadelta, coisa boa. Topzera, topzera. Mó legal. E o PeopleGuy tem pergunta, professor, alguém poderia me responder, né? Eu queria entender se a atualização End of Line foi uma atualização de comunidade, porque a animação de apresentação não é oficial. É, foi uma atualização de comunidade, tá, o PeopleGuy. O conteúdo que entrou no jogo não era, não foi conteúdo feito pela Valve, foi tudo comunitário. É isso aí. E que mais vocês estão falando? Netuno tá criando mapa, olha que legal. Topzera, é divertido mesmo, é muito bom criar mapas. E um soldado qualquer tá perguntando o que me motiva a não desistir do TF2. Olha, essa é uma pergunta bacana, ou um soldado, eu já respondi ela outras vezes. Mas, em resumo, é principalmente porque eu gosto do jogo, sabe? É um jogo que eu ainda acho divertido de jogar. Eu sei que tem muita gente que tá saturada com o TF2, sabe? Não quer ver o TF2 mais nem pintado de dourado, por causa dos problemas do jogo e tudo mais, e porque já jogou ele à exaustão, sabe? Mas eu ainda não cheguei nesse ponto e eu acho que... Eu também nunca vou chegar porque a minha rotina de jogo com o TF2 não é mais uma rotina exaustiva, sabe? Eu, por exemplo, eu não jogo jogo todo dia. Eu jogo quando eu vou fazer live aqui com vocês e de vez em quando, quando dá vontade, durante a semana eu jogo uma partidinha ou outra, sabe? Mas coisa assim, bem light, coisa do tipo, eu entro pra jogar, fico uma ou duas partidas jogando e depois eu saio. É, não vai dar certo isso. Deixa eu sair daqui. Eu vou morrer? Ai, meu Deus! Ah, ok. Por algum motivo aquele soldier lá... Ah, eu tenho o Havig. É bom, eu morri aqui. Ele vai falar que eu não ia morrer ali pro soldier, mas eu morri pro Havig. Mas assim, como a minha rotina de jogo não é exaustiva, eu não canso do jogo, sabe? E ele ainda pra mim é agradável, é divertido de jogar, é meio como eu juntar com os colegas no final de semana pra jogar futebol, sabe? Pra jogar bola. É tipo isso, o Team Fortress 2 pra mim. E como eu gosto dele ainda, né, eu não vejo muito por que eu desanimar dele ou desistir dele, igual outros criadores de conteúdo fizeram. Inclusive, eu acho que esse sistema que eu encontrei pra fazer os meus vídeos de Team Fortress 2 e manter o canal ativo, que é de fazer lives e depois picotar as lives em vídeos pra postar, quando eu tô falando do assunto, igual eu tô fazendo agora, eu acho que foi muito bom, porque me ajudou a não saturar do Team Fortress 2, igual outras pessoas que tavam só fazendo gameplay, 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 igual aconteceu com essas pessoas, sabe? Tchau, tchau, tchau.